E aí pessoal, eu sou o Cris e para o vídeo de hoje eu voltei cozinhando Eu vou fazer empadão Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante conteúdo do canal, tem mais Cris Cozinha, tem outros conteúdos, tem vlog, tem coisa de make Me segue nas minhas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo Eu já estou com uma coisa mais emochinha assim, mas fazia tempo que eu não usava um boné e tal Vamos ver se eu não fico feio, aproveitar que é cozinhando Tomara que eu não esteja feia Eu vou fazer hoje empadão de frango Já separei os ingredientes, estão todos aqui separadinhos, não me soltar Eu vou fazer a massa primeiro de tudo, vou deixar ela descansar E aí conforme eu for fazendo eu vou passando os ingredientes, mas eu também vou deixar no box de informações Todas as medidas e tudo certinho, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou precisar é a minha batalha guerreira que está sempre comigo E vamos lá, não tive nem enrolação não, parti para o vídeo O recheio eu vou fazer depois, porque daí a massa fica descansando um pouquinho Diminui a luz para eu poder mostrar Mas eu tenho aqui basicamente umas 420 gramas de farinha Para misturar com a farinha eu tenho de manteiga gelada a metade da medida Eu vou jogar tudo ali dentro, vou mexer com as mãos até virar uma farofa Ela tem que ficar meio quebradiça mesmo e tal É a primeira coisa Vai precisar para a massa um ovo inteiro e uma clara Tirar a minha aliança, porque eu não gosto de cuidar de aliança Vou botar toda a manteiga que está gelada aqui Vou botar um pouquinho Ai, esqueci de botar o meu Pronto, agora sim, triste cozinha Eu só vou lembrar de colocar o meu avental Perfeito, lindo Porque eu espirrei farinha Olha, eu botei metade da manteiga Vou amassar isso aqui e depois eu vou botando o resto E aí é mexer com a mão mesmo Olha, vai apertando Se não tiver manteiga, pode usar margarina, tá? Vai funcionar igual Basicamente é mexer a maçã Até ela virar uma farofa Depois que a massa está meio farinhenta Farinhenta não, farofenta Quebradíssima Você vai colocar dois ovos E vai colocar também o equivalente a umas quatro colheres mais ou menos de sopa Olha aqui, meu dedo é tudo sujo De água Agora não morda assim Já coloco sal para terminar de misturar Porque tem que temperar a massa Cara, e aqui dá para brincar relativamente um pouco com tempero, tá? Se quiser usar tempero pronto Eu vou temperar com sal também Só isso E agora eu vou sujar a mão de novo Vamos lá Mistura de novo Até ficar relativamente homogênea Essa aqui é a massa Ela está mais amarela do que ela parece Mas ela fica mais quebradiça, tá? Quanto mais quebradiça, melhor para a gente Porque ela está com crâncer Eu vou agora tapar E deixar ela descansar por uma meia hora Enquanto isso, eu vou fazer o recheio Cara, o recheio A preferência de cada um Eu vou fazer de frango Eu tenho aqui, ó Um quilo de peito de frango já desfiadinho Vou refogar ele com cebola e alho E um pouco de tomate Colocar um pouquinho de molho de tomate Para ficar suculento por dentro o empadão E aí depois eu volto com o recheio pronto, tá? Porque daí o recheio é opcional Ah, deixa eu dar uma dica Com relação ao... Ao frango Cozinha ele já com caldo Algum caldo, sabe? Algum caldo saboroso Porque fica muito bom I'm back Terminei o meu recheio Que vai ser de frango com milho E mano, ficou uma delícia Primeiro, ele tem que ser bem úmido Para não ficar... Não ficar seco o recheio E... No meu caso Eu coloquei com milho E aproveitem o caldo do cozimento do frango Para deixar ele mais saboroso, tá? Enquanto eu abro a massa Eu vou deixar ele na geladeira Para esfriar bastante E esfriar mais rápido Cara, agora vem uma parte relativamente bem difícil, tá? O espaço que é abrir a massa Precisa de um lugar plano Bom Farinha Para untar Eu vou usar esse aqui De vidro Fininho Porque eu gosto dele menorzinho Vou abrir a massa aqui Porque eu vi que a forma cabe Só que A gente vai montar Como se fosse uma torta Isso aqui é uma massa podre, né? Então ela é bem esfarelenta É para ser bem esfarelenta Se não tiver esfarelenta Provavelmente eu errei o ponto Mas vai dar certo E daí eu vou abrir ela Para fazer o fundo E eu não posso deixar furos Quanto mais eu abrir Menos eu vou ter que montar Ao redor depois E aí ela vai ficar mais fina Mas Como é uma massa que ela Ela é Relativamente Tipo Ela se gruda uma na outra Apesar de ser esfarelenta Dá para ir montando depois Vou pegar uma farinha Jogar aqui Para ter certeza Que não vai grudar Vou pegar Uma metade Eu acho que a minha está Não sei se a minha deu certo ou não Vou pegar um pouco mais Na metade E vou começar a abrir Três dias depois Quatro Ó, daí o lance é o seguinte Vai remendando mesmo, tá? O foda do rolo de macarrão É que ele trabalha demais a massa E daí ela fica mais elástica Do que farinhenta Que é como ela deveria Mas Eu faço Porque eu acho mais fácil De montar depois Ó Acho que dá para ver Ele está bem remendado Mas isso não é um problema E daí Eu já vou deixar aberta A tampa dele O máximo que eu posso Eu sei que a massa Não deve trabalhar demais Mas é que eu acho que facilita Principalmente a tampa Então quanto maior eu fizer Mais fácil vai ser Depois para colocar Quanto maior De quanto mais semelhante Ao tamanho da forma Tá, acho que dá para ver daí Que eu já deixei a massa Não dá para ver? Não dá para ver Eu já deixei a massa ali Que é a parte de cima Meio aberta E vou botar o recheio Dentro da massa Já vou ligar meu forno Para ele pré-aquecer E desce-lo Cara, o Augusto que é o meu irmão gêmeo Ele nunca comeria esse padrão Porque eu deixei as cebolas Grandes demais Cara, sobrou ainda um pouco de recheio Mas Essa forma ela é bem grande Pedalha fina E aí agora Eu vou tentar colocar o máximo Que eu conseguir dar tampa Grudando nas bordas E aí o que não der Depois eu vou montando Mas ó Deu quase tudo já Arrasei muito Por isso que eu gosto de abrir ela primeiro E daí eu vou Encrachando elas aqui nas bordas E aí o que eu acho importante para o Nipadão Sobrou um pouquinho A gente vai modelar Foi o máximo que eu consegui de massa Porque eu gosto de fazer essa parte da massa Para enfeitar Então o que eu vou fazer Não sei o que faz com isso aqui Não dá para fazer nada A forma era muito maior Do que eu pensei Fazer um C de Cris E agora Ele vai para o forno Aí por uns 40 minutos A 180 graus Vou limpar essa bagunça Que é o meu ranço De fazer o Cris Cozinha Porque eu sujo demais as coisas E aí depois Eu volto com o resultado Tá? Se tiverem dúvidas Deixem nos comentários Gente, ficou pronto Vou mostrar para vocês Olha Esse C Está ridículo Mas é bom para ver se a massa Está boa Aparentemente está ótimo Vou cortar um pedaço Ui, até embaçou De tão quente Olha A massa ficou bem fininha Está vendo? Dá para ver? A massa ficou bem fininha Aqui no canto ficou mais grossinha Eu gosto da massa mais grossa Eu até queria Ah! Podia botar a ring light Fazer uma coisa mais arrumadinha Experimentando Poderia Vou fazer? Não Por quê? Porque eu sou um trouxa Cara Eu amo limpadão Amo? Deixa eu ajeitar um pouquinho E Vamos ver se a massa ficou Ó Antes que eu comece a comer Eu deixei ele A 180 graus Por 40 minutos E depois eu liguei o dourador E a parte de baixo Coloquei a 200 graus E deixei mais uns 10 minutos No meu forno Funcionou assim E Eu tinha esquecido Eu passei em cima Eu esqueci de gravar Eu tive que tirar ele do forno Inclusive É Uma gema de ovo Só gema Só uma gema de ovo Pra ficar essa casquinha E ficar amarelinho Mano Ficou uma delícia As partes mais Mais torradas São as minhas favoritas Ficou uma delícia Bom É isso aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu quero comer Espero que vocês tenham se divertido Se fizerem a receita Me deixem nos comentários Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante Do conteúdo do canal Me segue nas minhas redes sociais Que vão estar passando aqui embaixo É isso aí Um beijo Até a próxima E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON